E aí pessoal aqui quem falou o Eligio galera e dessa vez estou aqui no GTA 5 do PS4 traz mais uma corrida. Eu nem sei se a corrida é boa, se ela for horrível ela não vai estar sendo postada, se ela for boa ela vai ser postada. É pra gravar? Gravou então. Na direita é trap. Aí você falou que era trap, eu fui na trap aqui ô cuzão. Que burrice. Sério que é só isso essa bosta? É sim. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero muitas mortes hein? Mano uma vila, acho que tu viu o céu? Cuzão! Seu a... ah seu... sua bicha. Eu quero muitas mortes hein? Vai, boa, manda show, manda show. Na moral! Ai! Que puta velho! Quer bater o vídeo comigo? Quem se julgou o cal na minha frente? Tão lindo né Augusto? Ganhar, eu vou ganhar. É só uma volta? É só três voltas só. E primeiro? Como vocês vêm três primeiros ali? Ué, correndo. Ai, ai, ai. Assim você rapiu, vai, vai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Chegou o que eu vou esperar, eu vou ganhar esse aqui. Aham, Claudia, senta lá. Vai, vai. Vai que eu chego, vai pro parceão. Vai que eu passei, vai que eu passei, vai que eu passei. Ai, não errei, não errei. Não errei, não errei. É a VITARELA, SUA BIXA! Caraca, velho! Ah, não! Capeta. Vai se fuder, pega essa vitória e fica no rabo, vai. Eu tô brabo. Ai, olha, 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 olha. Ai. É a VITARELA, a VITARELA me empurrou, matia. Eu não peguei todo o check-punt. Eu tô em sexto, vai se fuder. Ele tá dando ele se pegar o check-punt. É um burro. Otário. Eu só queria que eu saiba vocês me seguirem. Que que tem que fazer? Eu fui pro outro, caralho. Meu irmão, Guiú, tô falando vocês. Tá atrapalhando a gente, né? Pois é. Sai, cuzão! Nossa, o tamanho da subida. Ah, esse cara não vai fazer o subito. Vocês vão ser cuzão, né? Vocês já estão sentindo. Na moral. Na moral. Ei, ei. Não consegui. Vai. Vai, mano. Ah, ele pegou o carro. Ah, vai se fuder, mano. Vocês vão ser cuzão, né? Vocês já estão sentindo. Ah não, ele errou, ele errou Mas então é isso aí galera, se você gostar dessa zoeira O canal de todo mundo vai estar aqui na descrição, então passa lá Então é isso aí galera, um beijo, um abraço, valeu, falou, até mais e...